Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê e hoje eu tô trazendo vocês pra acompanharem aqui no canal a montagem da minha árvore de Natal, de livros. Eu já vi várias pessoas fazendo essa árvore de Natal, que é toda empilhada com livros assim, a pessoa põe umas luzinhas em volta, põe umas decorações de Natal e fica bem legal. Eu tava pensando em fazer isso ano passado, mas eu confesso que bateu uma pequena preguiça e eu acabei não fazendo. Esse ano eu tô empolgada, eu quero fazer aqui na mesa branca, onde normalmente ficam os fundos do vídeo, aqui no cantinho. Então é ali que eu vou montar a minha árvore de Natal de livros, tentar montar, eu espero que dê certo. Então é isso, eu espero que vocês gostem de montar essa árvore de Natal comigo. Já deixa o seu curtir aqui, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se você é novo, se inscreve, porque vai ter muita coisa nova e bacana aqui no canal durante o mês de dezembro. Vai ter muita leitura, muita maratona, vlog, um monte de coisa. Então fica atento, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E vamos lá montar essa árvore, né gente? Porque tem um monte de livro aqui que já tá assim, sem caber na estante. Eu vou pegar eles mesmo pra dar assim, um jeito na minha árvore, né? Assim eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Bom pessoal, esses aqui são os livros então que eu separei pra fazer a minha árvore. O interessante é que eles estejam separados em grupos de quatro, que tenham mais ou menos a mesma largura, né? A mesma grossura de livro e também a mesma altura, sabe? Que eles não sejam tão diferentes assim com relação à altura dos livros, porque daí a árvore fica mais certinha. Eu vou tentar fazer. Primeira vez que eu faço essa árvore, gente, eu tô assim, torcendo pra dar certo. Então eu vou fazer com vocês e eu vou montar ela ali naquele canto. Então é isso. Então eu vou fazer com vocês e eu vou fazer com vocês. Então 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 eu vou fazer com vocês. 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 E assim ficou minha árvore de Natal de livros. Eu tô achando o formato. Eu vou fazer com vocês. 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 Talvez eu vou fazer com vocês. Talvez eu vou fazer com vocês. Talvez eu vou fazer com vocês. E aí, eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer com vocês. Se você gostou, deixa o seu curtir que ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas atualizações. E é isso, eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo, um beijo enorme E até mais, tchau, tchau